Falei, opa, bom dia, tudo bom? Pô, tudo bem? Pô, show de bola. Deixa eu te falar, chegou o café da manhã aqui, mas pô, não veio nem os pães, nem o ovo mexido. E pô, tava contando com isso, entendeu? Tava contando com isso, pra amassar o alimento. E ela falou assim, ué, como assim? Fui eu que anotei o seu pedido. Falei, opa, fudeu, porque eu não tinha sido eu que pedi, foi na Beatriz. Eu tava dormindo. Então teve um erro da minha amada, senhora. Nem fui eu, tava dormindo. Ela falou, não, foi sim. Eu falei, senhora, pô, te juro pelo santíssimo, pelo sagrado. Te juro por tudo. Não tá aqui. Eu tô olhando pra bandeja e não tá aqui. Tá ligado? Te juro. Ela falou assim, não. Olha embaixo. Olha embaixo do carrinho.